Vamos passar todas as imagens aí, por gentileza? Põe na sequência as imagens aí da situação das fortes chuvas aqui na nossa região. Pode soltar, vai lá. Olha só, isso aí é charqueada, gente. Dá uma olhada no carro. Essa é a estrada que liga charqueada à Ipeuna. O asfalto cedeu. Olha o tamanho da elevação que tem, gente. Charqueada à Ipeuna. A fiscalização foi até o local, colocou um cone ali, né? Mas não tem o que fazer. Vai ter que abrir pra, provavelmente é um cano de saída de água que passa por baixo. Acabou cedendo. Olha, pelo menos uns 30 centímetros, no mínimo. Mais, hein? É, acho que até mais, né, Bruno? Quase um metro, gente. Dá pra ver o carro? Bota o carro de novo. Olha o carro quando passa, ó. Você imagina você vindo na estrada à noite? Você cai num buraco, você perde a direção. É a estrada que liga charqueada à Ipeuna. Muito obrigado ao amigo que mandou pra nós essa informação. Tem mais. Lago Azul, que eu falei agora há pouco. Colomoradores de Ártemes e Lago Azul. Essa lagoa que tá atrás ali do bairro Lago Azul, ela dá acesso ao rio Piracicaba. Tem as saídas que vão pro rio Piracicaba. Não foram suficientes. A lagoa, ela inundou e tá passando por cima da estrada. A ponte está sem acesso. Passou por cima da estrada e a água quer seguir o curso. Qual que é o curso? Direção ao rio Piracicaba. Tem os canos pra vazão. Quando extravasa, né, tem a vazão que são os canos. Não foram suficientes. A água passou por cima da rua. Olha aí, gente. Olha que perigo essa pontezinha. Eu não passo aí de jeito nenhum. Que coragem, hein, do morador que passou aí. Mas eu não passo aí de jeito nenhum, gente. Essa ponte aí tá em risco. Dá uma olhada. É a ponte ali por cima da lagoa, do Lago Azul. E eu não passaria com o meu carro aí, nem de bicicleta. Vai saber como é que tá essa pontezinha, gente? Ah, ponte velha pra dedéu. É perigoso. Não façam isso, hein. Ó, daí dá pra ver um dos moradores. Obrigado, morador que mandou. A lagoa no fundo, como é que tá? Repleta. Meu Deus. Eu saí no Lago Azul, ali em Ártemis. Tem mais. Tem mais imagens aí pra gente mostrar aqui no programa Piracicaba agora. Pode soltar. Vai lá. Isso aí é Rua do Porto, Lago dos Pescadores. Dá uma olhada. A água fluvial, tem uma tampa ali, ó. Vocês estão vendo ali? Isso aí é Lago dos Pescadores, ó. A água voltando. Já não consegue ir pro rio pelo encanamento. Tá totalmente lotado. Então a água extravasa, levanta a boca de lobo. Tá bem debaixo ali daquele contêiner verde. E a água vazando, gente. Nossa. Meu Deus do céu. Isso que não chegou a água, a água oriunda de São Paulo ainda não chegou na nossa região. Pelo rio Atibaia vem muita água. Essa daí, ela é a estrada do bongue, a da pedreira, né? É uma árvore que caiu e acabou obstruindo a passagem da pista sentido Ponte do Caixão, ok? Carrefour, Ponte do Caixão. Árvore caiu e impediu. Tem mais situações como essa. Pode abrir pra nós. E aí São Paulo, gente. Olha a cidade de São Paulo. Que tristeza, hein? Você sabe quanto tempo que não enchia assim a cidade de São Paulo? Há 35 anos. 35 anos depois, olha como é que tá. E aí eu pergunto, pode deixar a imagem rolando e vem comigo aqui. Se passou 35 anos, o que foi feito? Quantas gestões, quantas gestões administrativas da cidade de São Paulo passou? O que foi feito? Ó, 35 anos depois, a gente tem a mesma situação. 35 anos depois. E eu quero dizer aqui que o Rio Tietê não é responsabilidade só da cidade de São Paulo. O Rio Tietê atravessa várias cidades. O Rio Tietê é responsabilidade do estado de São Paulo, não da cidade de São Paulo. Somente. Tudo parado. Pode abrir, Bruno. Olha como é que tá lá, gente. Olha isso. Meu Deus. Eusébio Matoso, a ponte, né? Correto. Casa Verde, Casa Verde. O aeroporto de Marche também. Tá imagens da polícia militar do estado de São Paulo trazendo pra nós. Isso foi em São Paulo também, no momento aí o morador filmou. Dá uma olhada no fundo lá. Vocês estão vendo aquela casa no fundo? Ó. Santa Maria. Meu Deus do céu. Veio tudo abaixo, gente. A matéria que saiu no Estadão, comenta justamente isso. Temporal recorde em São Paulo que causou dezenas de alagamentos e fechou aí as marginais. Os 114 milímetros de chuva em 24 horas representam a maior quantidade para o mês de dezembro desde o ano de 1983. Efeitos foram sentidos em toda a capital e na região metropolitana, com consequências severas no deslocamento do paulistano. Segundo informações, né, é claro, o rodízio de carros e caminhões hoje na cidade foi suspenso. Liberado, claro. Foi liberado. E amanhã também está liberado, né. O temporal que atingiu aí foram então 114 milímetros, né. O que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, representa a segunda maior chuva para o mês de fevereiro em 37 anos, como você disse. O volume só não é maior do que o registrado em 2 de fevereiro de 1983, quando chegou a 121,8 milímetros. O acumulado dos 10 primeiros dias do mês já equivale a 96% do previsto para todo o mês de fevereiro, né. E hoje é só dia 10 ainda. Os efeitos foram notados em todas as partes da capital e em cidades da região metropolitana, com deslizamentos e dezenas de alagamentos. Põe essa imagem para nós aí, ó. Essa imagem é de uma revendedora Mitsubishi que fica próxima ao Seasa, lá em São Paulo. Olha a água como é que entra, gente, no subsolo da loja. Dá uma olhada, o subsolo dá para ver mais nada, ó. Só vê a gradinha do portão lá, lá na frente. Esse é o subsolo da loja Mitsubishi, próximo do Seasa. Dentro dessa garagem, dentro dessa garagem, são dezenas de veículos Mitsubishi. É, meu amigo, dezenas de veículos Mitsubishi que está totalmente, totalmente destruído por conta da água. O prejuízo ainda não foi calculado, mas há dezenas de veículos, veículos zero, veículos que estão lá para revisão, veículos que estão lá para troca de peça. Foi totalmente tomado pela água o subsolo da loja Mitsubishi, perto do Seasa. Que tristeza, hein, gente. Maria, outras cidades foram afetadas também, né. Exatamente, Neto, a gente tem imagens aí de Laranjal Paulista, Botucatu, Bofete, acabou de chegar também de Águas de São Pedro, entrada ali para o bairro Floresta Escura, de Águas de São Pedro também, está interditada. Se quiser começar a soltar de Laranjal, a gente tem bastante imagem, inclusive a prefeitura soltou uma nota essa tarde, Neto, de estado de calamidade. Uma nota oficial dizendo aí que foram 226 milímetros em apenas 24 horas, né. Puxa vida. 50% a mais do que o esperado para todo mês na cidade de Laranjal Paulista. Foram casas alagadas, estão até agora alagadas, pontes. Essa aí é uma casa, ó, que a gente está acompanhando lá da cidade. Pontes foram, né, levadas. Olha a correnteza dentro da casa, Maria. Exatamente, Neto. Olha a correnteza dentro da casa. E por conta disso, há famílias desalojadas, ilhadas, sem água ou energia elétrica. Os estragos ainda estão sendo contabilizados. Laranjal Paulista vive em um dos momentos mais preocupantes e delicados de sua história, né. O prefeito que mandou essa nota diz que acaba de decretar estado de emergência e calamidade pública. Estamos todos juntos com os nossos servidores na rua, recuperando os estragos, limpando as vias, ajudando nossos irmãos que mais precisam nesse momento de aflição. A Defesa Civil de Laranjal Paulista e a Secretaria de Promoção Social estão em plantão, fazendo vistoria em toda a cidade. Todas as áreas do município serão cobertas pela emissão de amparo às famílias, né. Ainda, segundo a nota, o Fundo Social está arrecadando donativos, enquanto o ginásio de esporte está sendo preparado para acolher as pessoas que estão desalojadas. Se você também puder ajudar, né, eles pedem aí agasalhos, cobertores, alimentos, produtos de higiene pessoal, colchões e móveis também, né. Vamos enfrentar tudo isso juntos com muito trabalho e determinação. O município está disponibilizando um telefone para registro e informação de emergência, que é o 15DD de Laranjal Paulista, 3283-1272, contando aí com a colaboração e oração para todos os larangenses, Neto. Agradeço à Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, aos moradores também que enviaram os vídeos, muito obrigado, está aí a nota oficial, né. Muito obrigado à Prefeitura Laranjal Paulista, né, tendo como veículo de comunicação o programa Piracicaba Agora. A nota foi enviada para nós, agradeço, estamos aqui justamente para colaborar e ajudar aí a todas as cidades vizinhas também. Então, abraço à tua equipe e bom trabalho para vocês nesse momento que a gente necessita da Prefeitura. Parabéns, Laranjal Paulista, e vamos orar pelos moradores, né, que essa chuva deu uma trégua, que a cidade pode estar ok o quanto antes. Temos imagens também na sequência de outra cidade, né, Maria? Botucatu, Neto, inclusive, olha, são imagens impressionantes, né, tem até uma matéria, dá uma olhada nisso aí. Onde foi parar a caçamba em cima do veículo? A água passou o veículo, olha a marca na parede, vem comigo aqui, olha a marca na parede da água aqui. Não, volta lá pra... isso, obrigado. Ó, dá uma olhada. Pra cima de dois metros, gente. Meu Deus do céu, ele foi parar. Isso é uma das ruas lá da cidade de Botucatu. Botucatu, Neto. Matéria que saiu no Estadão também essa tarde, né, a cratera aí na rodovia que engoliu veículos. E Botucatu também decretou estado de calamidade. Essa imagem aí que a gente acompanha, né, um carro e um caminhão foram tragados pelo buraco e uma pessoa está desaparecida. A correnteza abriu uma cratera na rodovia Marechal Rondon, né, é a SP300, após as chuvas intensas na manhã dessa segunda-feira, dia 10, na cidade de Botucatu, interior aqui de São Paulo. Um carro e um caminhão foram tragados pelo buraco e uma pessoa está desaparecida. Com o apoio da polícia rodoviária, os bombeiros fazem buscas em um córrego da região. As duas pistas da rodovia estão totalmente interditadas. Nos dois sentidos, do quilômetro 236 ao quilômetro 240. A rodovia é uma das mais importantes do interior e o trânsito está sendo desviado para outras cidades. Tem mais imagens de dentro da cidade, põe pra nós aqui por gentileza. Olha como ficou, gente. Olha só, olha o tanto de lama, de barro da cidade, lugares da prefeitura invadiram. Olha o carro lá no fundo, ele foi parar, gente. Meu Deus, isso tudo em Botucatu, a quantidade de água, olha o estado que ficou o carro. A quantidade de água que acabou atingindo a cidade de Botucatu foi muito forte. A Ana, pega o microfone pra mim, Ana. A Ana estava em Botucatu ontem, olha essa casa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Os principais bairros, Neto, atingidos foi aí o Boa Vista e o Bairro Alto, né? Que foi muita coisa levada pela correnteza. As enjurradas foram tão intensas, como a gente viu aí o caso do container de aço, né? Que estava em cima do capô de um carro. E olha, ao menos 30 pessoas estão desabrigadas. A prefeitura também decretou calamidade pública e pediu ajuda ao governo estadual. Gente, dá uma olhada nessa casa aí, as pessoas retirando os móveis, né? Da parte inferior ali, do térreo, né? Totalmente coberto de água. Olha lá, dá uma olhada as pessoas. Com água pela cintura, tirando móveis, roupas, colchão. Que tristeza, né, gente? Meu Deus do céu. Ô, Ana, você estava em Botucatu ontem, né? E você saiu antes da chuva, foi isso? Sim, eu saí de lá umas quatro e meia e logo depois começou a chuva. Quando você pegou a estrada, Ana, quando você pegou a estrada, passando por charqueado, você viu a formação das nuvens, né? Sim, ficou tudo preto atrás. Eu peguei um pouco de chuva na estrada já, mas a hora que eu cheguei aqui, estava mais calmo. Mas minha mãe comentou que a hora que eu saí de lá, começou a chuva bem forte. Meu Deus do céu. Tem aí, olha aí o trilho, gente. Olha o trem. Dá uma olhada no trilho de trem. Olha como, nossa, que prejuízo. Olha o trilho aí, pendurado. Toda a parte de baixo ali foi, cedeu, desabou tudo. Totalmente interditado. Saiu o lado, não me engano, o lado oeste da cidade de Botucatu, onde tem o trilho ali, né, de trem. E tem a estrada que foi levada também. Você viu a correnteza? Levou boa parte da estrada. Essa situação da cidade de Botucatu, lamentável. O prefeito, então, olha aí. Não entendi, Ana. Aí é por onde eu passo para vir para cá. É sentido vitoriana. Vitoriana charqueada, correto? É, vitoriana, água de São Pedro. Santa Maria da Serra. Vitoriana, Santa Maria da Serra. Ah, ok. Charqueada, não. Perdão. Santa Maria da Serra, vitoriana. Essa estrada que você pega. Ou seja, se você demorasse um pouquinho mais, você ia estar isolada aí. Sim. É, minha mãe até falou para eu vir hoje cedo por causa da chuva. Se eu deixasse para vir hoje cedo, eu não conseguiria. Você não ia conseguir passar. Não ia conseguir passar. Que loucura, gente. Quanta água. Meu Deus do céu. Olha, não vê estrada. Olha a placa lá no fundo. A placa que fica em uma altura de praticamente 2 metros. 1,80 metros. Olha onde está a placa. Olha que perigo. Aquela placa de acesso na rodovia. Uma placa alta. Meu Deus do céu. Temos imagens também da cidade de Bofete, que é próximo de Botucatu. É uma cidade vizinha. Está aí, ó. Bofete, Rio do Peixe. É isso, Maria? Exatamente, Neto. Até agradecer o Humberto. Ele mora lá em Bofete. Ele que fez essas imagens para a gente. Mandou. No momento, ele está assistindo ali de charqueada, que ele está acompanhando o programa de lá. Assiste em Bofete pela internet. Olha, esse aí são imagens desse Rio do Peixe na cidade de Bofete, que também está um caos. Totalmente tomada aí. O Rio do Peixe transbordou e atingiu praticamente a cidade toda. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Qual o nome dele, Maria? Humberto. Humberto, muito obrigado. Humberto que assiste lá de Bofete, da cidade também ali de Santa Maria. Muito obrigado. Eu vi um forte abraço. Obrigado aí pela audiência. Com o drone, ele filmou essas imagens. Pode abrir inteirinha. Olha só, gente. Olha como é que está isso. Meu Deus do céu. Região ali de Botucatu, Bofete, São Manuel. Muita água naquela região. Pois não, Maria? Também acabou de chegar, Neto, informação aqui de Águas de São Pedro, ali na região da Floresta Escura. Olha, também está toda interditada por ali. Águas de São Pedro aqui, nossa vizinha, bem próximo. A gente sabe que esse bairro da Floresta Escura é um bairro de chácaras. Sim. Tem muitos moradores ali que habitam o bairro, mas também tem chácaras de veraneio. Pois é. E olha, está totalmente ilhada. A gente percebe ali que também tem um grande volume de água. Esse aqui é o acesso ao bairro, viu, Neto? Não dá para passar. Não dá para passar. A situação foi filmada agora há pouco. Imagens mandadas por uma moradora do local ali, para o programa Piracicaba Agora. Aqui você tem as informações, o que acontece nas cidades vizinhas, né? A gente tem mais coisa para passar. Como eu falei, durante a madrugada estarei de plantão para fazer toda a cobertura sobre as chuvas na cidade de Piracicaba e na região. Música 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 Música